Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, tá? Se inscreve no canal, ative a notificação para você ficar recebendo novas ideias de decorações de unha e também ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Antes de começar o nosso vídeo, pessoal, eu vou mandar um beijo bem rapidinho com o pessoalzinho aqui, tá? Eu queria mandar um beijo para Natália Pacheco, Regina Fontes, Franciane Ribeiro, Elisiane Amorim, a Vanessa do blog Pura Química, Mari Soares, Ana Carolina Santana de Souza, Anny Silva, Ivone Ferreira, Carolina Aydar, Elisângela Bueno e para a Simone Cristina. Esse pessoalzinho que eu falei foi quem deixou comentário no meu último vídeo, eu fico muito agradecida e espero que vocês possam continuar aí participando do canal ativamente, deixando seus likes, seus comentários, tá bom? E se você ainda nunca deixou seu like, nunca deixou seu comentário, aproveita e deixa nesse vídeo que vai ser muito útil aqui para o canal, ok? Bem, pessoal, eu já falei, né, no vídeo anterior que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre francesinhas e hoje é a segunda série, ok? De outros modelos de francesinha que eu vou, que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá, então? Bem, pessoal, eu já dei a cor básica, tá? Para a unha, mas vocês coloquem a cor que vocês quiserem, logicamente, tá? Nessa unha aqui do dedo minguinho, eu usei esse esmalte aqui, tá? Da Estúdio 35, o nome dele é Candy, é um rosinha bem, bem puxado para o tom pastel. Então, a francesinha que eu vou fazer nessa unha, eu vou usar essa canetinha aqui, da Kiss New York, que é muito boa, tá? E aquelas unhas de plástico, né, de acrílico, melhor dizendo, eu tenho lá na lojinha para vender, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, eu vou fazer a francesinha aqui, normal. Muito bem, essa francesinha aqui, agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar um esmalte neon, vou usar este daqui, e a Mr. Dan, da Anitta. Eu vou pegar ele, vou pôr um, umas gotas aqui no, no Pires. Eu vou pegar um pincel, tá? Desses bem fininho aqui, e vou vir aqui, vou molhar bem o pincel, e vou fazer um outro traço aqui em cima, tá? Muito bem, pessoal. Essa é a francesinha tradicional, tá? É feita com esmalte neo, ok? Agora, vamos passar para a unha do dedo médio. A unha do dedo médio, nós vamos fazer com um azul, com esse, não sei se é bem azul isso daqui, mas eu acredito que seja. O nome dele é o Budão Doce, tá? E ele é da Anitta. Ele é aquele mini, aquele, aquele trasquinho bem pequenininho. Então, eu vou fazer aqui, ó, na pontinha aqui da unha, vou fazer com o próprio pincel do esmalte, tá bom? Acho que você já sabe, né? A técnica de fazer com o próprio pincel do esmalte, você deixa a metade do pincel pra fora da unha, e a outra metade dele você passa sobre a unha. Ok? Essa daqui também já tá pronta. Fica dessa forma. Se você quiser colocar um detalhe a mais, você pode colocar, tá bom? Não tem problema. E agora, nós vamos para a unha do dedo médio. A unha do dedo médio, eu usei esse esmalte aqui, tá? Eu aconselho vocês a usar um esmalte metálico, tá bom? Eu usei esse esmalte aqui da Revlon, o número dele é 370, tá? Então, agora, eu apliquei ele na unha, tá? Agora, eu vou pegar um esmalte branco, vou usar este da Anitta mesmo, vou pôr umas gotas aqui no pires, vou pegar um bolhador pequeno, e vou começar a fazer as bolinhas nessa forma aqui. Ok? Meia curvadinha, assim, dessa forma. Agora, eu vou pegar o lado maior do pincel, vou pôr uma bolinha aqui, uma aqui bem na pontinha da unha, e uma aqui. Ok? Essa francesinha também já tá pronta. Ok? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Nesta unha do dedo indicador, eu vou usar uma fitinha dessa, essa fitinha metálica aqui, que a gente conhece, tá? Eu vou cortar um pedaço, e eu vou pôr aqui na unha, tá? Dessa forma aqui, só pro esmalte não passar, tá bom? E eu não vou passar com o pincel, tá, gente? Eu vou passar com essa canetinha aqui, tá? Eu vou pintar, tá bom? Com essa canetinha aqui, a unha. Bom, pessoal, eu já pintei essa parte aqui da unha com esmalte preto, e fiz uma limpezinha básica aqui, tá? Agora, eu vou pegar esse esmalte dourado aqui, da Estúdio 35 também. O nome dele é Cara de Riqueza, ele é um dourado muito, muito bonito. E eu vou pintar aqui, ó, a pontinha da unha com ele, sem deixar passar o esmalte pra cima da fitinha, tá? Ok? Depois de pintado, vocês vão pegar e vão tirar a fitinha, tá? E a francesinha vai ficar desta forma aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar de novo um pires, tá? Vou pôr mais umas gotas aqui, vou pôr um pouquinho mais agora, dessa vez. Vou pegar o bolhador grande, vamos ver se vocês conseguem ver aí. O bolhador grande, e vou fazer desta forma aqui. Eu vou descendo, tá? O bolhador. Até preencher tudo aqui, ó. Cantinho aqui da unha, ok? Muito bem. Fica assim. Agora, eu vou pegar um este rosa, tá? Da automoda. Vou pôr uma quantidade meio arrazoável aqui também. Vou pegar o bolhador outra vez. E vou descer aqui, ó, em cima do branquinho que eu fiz. Fica desta forma aqui. Deixa eu só dar mais um ar. Bom, pessoal, o resultado final da decoração é este daqui que vocês estão vendo, tá? Eu espero que vocês gostem dessa segunda série de vídeos de francesinha que eu tô fazendo, tá bom? Como eu já disse, vai ser um total de quatro vídeos, tá? E no próximo, o próximo já vai ser o terceiro, tá bom? Se você gostou da decoração, não se esqueça, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, que é muito importante aqui pro canal. E não se esqueça de visitar a minha lojinha, né? Que o link dela vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o nome vai aparecer aqui em cima. Que é www.soumaravilhosa.com.br Vamos lá, então, tá? Porque é só conhecer a loja, ok? Um beijo, um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.